Salve, salve galera, por aqui MC Assis na Voz junto com meu parceiro de James Sunny Mais uma vez gravando um CD ao vivo e hoje é especial Hoje é o CD ao vivo da Carretinha House Beer de Palmeiras Tocantins Com o proprietário do nosso amigo Bruno Aguiar E aí Bruno Aguiar, tá preparado pra dançar? Então aumenta o volume que vai começar Vamos nessa moçada, aumenta o volume que o bicho pega agora E aí Bruno Aguiar, tá preparado pra dançar? Oh, you said it's all new or older Do all the things that you don't need É a façada por aqui, curtindo o CD Na Carretinha House Beer de Palmeiras Tocantins Aumenta o volume que o som tá bom demais Ei! Vem naçando, vem naçando! Vem naçando, vem naçando! Grande Bruno Aguiar, tá curtindo com a gente! Abaçando também para os seus filhos, Isaac Aguiar, Bruno Henrique e a sua esposa Graciela Rodrigues. A Dega House Bia, as melhores cervejas da cidade, você encontra por lá! O seu medo é virar o meu rio! No comando tem ele, Insane DJ Destreito Maranhão para todo o Brasil Vamos de chá, vamos de chá, vamos de ver As melhores cervejas da cidade Você encontra por lá, sabe aonde? A tecla Houseby É nóis parceiros, vamos nessa! A tecla Houseby 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 O nosso amigo Marcelino do Atacadão Chiclete de Imperatriz Maranhão Tudo em confecções masculinas e femininas O telefone para contato é 999-8425 844-25-84-66 A tecla Houseby A tecla Houseby A tecla Houseby A tecla House 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 Ondeライ Tá A tecla House A tecla House A tecla House Onde é que tecla還是 Onde é que pode seちゃ Aqui a gente A tecla Onde 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Pode me chamar pra dançar aqui no CD, tá bom demais, viu? Vamos acabar com tudo hoje Daqui a pouquinho vai ter o grito da galera Marca registrada já nas gravações do CD do Insane, DJ e do From Brasil Rapaz, assim como mata Escolheu até no CD, hein? Escolheu as músicas do CD, dedo Carretinha house e meia de Palmeiras, só cantinho Trevo alto, peças de Estreito Maranhão, proprietário nosso amigo Igor Milhomens Milhomens I just don't wanna be with me I wanna be free So if I close my eyes I got you in my eyes I wanna be with me I wanna be free So if I close my eyes I got you in my eyes I got you in my eyes I got you in my eyes Quero beber cerveja de verdade Vou te convidar pra conhecer A Dega House & Beer As melhores cervejas da cidade Você encontra por lá Vou lá mais um Insane Toma todas e mais algumas Tchau! Compreens Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal